Fala aí minha camada, belezinha com vocês? Olha o que está aqui. Esse é o pepino do mar, um exótico animal que virou produto de alto valor na culinária e medicina oriental galera. É isso mesmo, aqui no Brasil ele está sendo vendido ilegalmente por cerca de mil reais. Isso porque é proibido a comercialização desse bicho. Apesar de ter essa aparência bem esquisita, é considerada uma fina iguaria na China, Japão, dentre outros países asiáticos. Diz aí galera, você tem coragem de comer pepino do mar? Enfim, esse é um animal que habita as profundezas dos oceanos. Eu só consegui encontrá-lo porque a maré baixou em uma região que quando a maré está alta é bem profunda, certo? Se você vê esse bicho, não leve para casa, deixe na natureza. Preservar é sempre o melhor. Valeu e até a próxima!